Inicialmente a imagem encomendada é trabalhada no computador de forma sem pressa em folhas de fotolito. O quadro utilizado para a figura é preparado passando uma camada de emulsão fotossensível na superfície que depois de seca ela é junta com o fotolito, organizado e centrado no quadro que é colocado na máquina de LED para ocorrer a transfusão da imagem. O quadro é então lavado para tirar a tinta na zona da figura pretendida. Após a revelação do quadro, a tinta é preparada e é uma mistura de forma a encontrar a cor mais fiável possível a original. Essa é colocada na máquina rotativa e passando pelos braços que vão pressionando a tinta no quadro e aplicada no tecido. Por fim, como usamos maioritariamente tinta plastisol, a peça tem que ser colocada em uma máquina que trabalha com um fogo e aquece e seca a impressão no processo que chamamos de cura. Música 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 Música